Bom dia, gente! Como vocês estão? Hoje é um sábado, dia 25 de maio. É meu dia de princesa de estudante. Hoje é o dia do nosso chute. Nosso caso vai ser o nosso chute de jalém. Vai ser lá na Santa Casa mesmo, vai ser com o mesmo fotógrafo que a gente fechou o pacote de formatura lá da festa, da colação de grau. Fotógrafo que é do nosso buffet de festa, enfim, gente. Ele é mais especialista em casamento do que formatura, mas tipo assim, vamos confiar, né? Estou muito ativista, só que hoje está um tempo tão feio e eu já estou há uma hora atrasada. Eu tinha que estar lá na faculdade? Tinha não, porque ainda dá tempo. Eu tenho que estar lá na faculdade 10 horas para iniciarem as fotos, só que eu tenho uma amiga que ela hoje precisa sair um pouco mais cedo, então ela vai ser a primeira a chegar, porque vai ser a primeira a tirar foto. E às 11 horas tem que estar todo mundo lá para a gente tirar o fotão da turma, né? Não dá tempo de chegar, eu ainda tenho que fazer meu cabelo, a minha irmã veio hoje aqui para casa, ela vai fazer minha maquiagem. Para quem não sabe, a minha irmã mexe com maquiagem, ela é maquiadora. Então, assim, menos um problema na minha cabeça, né? Vou botar um café para fazer enquanto eu já faço meu babyliss, porque hoje vai ter que ser assim, né? Já que eu acordei atrasada, vou ter que fazer três coisas ao mesmo tempo. Posicionei meu celular aqui e as maquiagens. Aqui tem coisa da minha irmã, aqui tem coisa minha. Gente, olha isso aqui, cadê, tá? É de potinho. Realmente, representando a enfermagem, a Tatiane trouxe hidratante facial no potinho de coleta de fezes, tá? Mas estava dentro de um saquinho espelhinho. Gente, terminei minha maquiagem. Foram altos e baixos, mas deu tudo certo. Agora são 10h02 da manhã. Fiz meu babyliss correndo, mas eu fiz, dá um diferencial. Eu vou só esperar um pouquinho para poder soltar os cachos, provavelmente um pouquinho mais tarde, quando estiver chegando. Eu passe óleo nutritivo, daí eu serve mesmo qualquer um. Ou então da L'Oreal. Uma solture pair. Para dar uma soltada nos cachos e ficar bem mais natural. Já coloquei minha roupa também. Lá eu mostro para vocês, porque a casa está uma zona. E eu vou ter que ir correndo de Uber. Eu só tomei literalmente o café que eu fiz, que foram dois dedinhos. O Igor acordou. Acho que ele pediu para não ser mostrado. Porque ontem ele fez o favor de ir para um rolê sozinho com os amigos dele. Chegou na hora que eu deveria acordar. Olha só que exemplo. Ele está me levando já para a faculdade. Agora são 10h26, está marcando chegada a 10h53. Eu estou muito em cima do horário. Tipo assim, foi vacilo meu. Porque eu estava muito cansada. Eu fui dormir de madrugada ontem com a minha irmã. Porque eu tive que lavar meu cabelo. Tive que secar. Eu fui dormir, era duas e meia da manhã já. E aí hoje de manhã eu dei uma enrolada para acordar. Por isso que eu falei que foi vacilo meu. Às 11h a gente vai tirar foto da turma inteira. E aí depois a gente fica até às 3h, mano, só tirando foto. Então assim, por isso que eu também não fiquei tão aflita, né? O máximo que ia acontecer é eu cortar meu babyliss. Não ia fazer meu babyliss. E com cabelo liso, mas eu não queria. E o bom é que... Isso faz toda a diferença. Faz, né, amor? Mano, quem reconhece? Eu estou outra pessoa, eu juro. Eu estou de forma linda. Você é a mesma pessoa, você é linda. A Tatiana falou que essa maquiagem não é de noiva, antes de choro. Cheguei na faculdade, já tirei algumas fotos com o celular. Está todo mundo posicionado aqui na parte de trás. Depois eu mostro bonitinho. Aqui na minha frente tem a capela. E está rolando um casamento. A gente só está meio assim porque foi mó guerra com marketing aqui da faculdade não, né? Da Santa Casa. Para poder agendar o dia do shooting. Porque o pessoal fechava essa área. Só que, mano, está aberto. E a gente não está entendendo porquê. A minha amiga foi ver. Na verdade, ela já viu. Ela perguntou para o segurança. O segurança está consultando. Mas, assim, é complicado porque começa a passar um monte de gente. Tipo assim, a área era para ficar reservada justamente para a gente tirar as fotos, sabe? Enfim, isso não vai estragar o dia. A gente não vai estragar o dia do 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 dia. E aí, ótimo. Foi. Tem moleque lá para o pé. A sua visão aberta. Aê, foi. Ótimo. Isso, velho. Ok. A coisa que eu tinha pegado. Só está tirando foto ali. Aqui ainda. Ali tem alguns também. Coisas estão todas aqui. Vamos tirar uma foto só o queridas. Queridas, queridas. も, queridas. Vou tirar uma foto. Você tá enraicando. Minha foto centers... É isso aí. Risonha que tô. Acordei. Vamos fazer uma doitice? Vamos. A gente te amou muito. Você tá ali, ó. Tá vendo o potinho. Cadê? Por que que isso? Não, não. Não tá ficando mesmo. Deixa eu ver. Gira mais. Dá foto. Ó, tá? Tá. Tá. Confia. Tá, é, olha lá. Deixa eu ver lá. Dá foto. Isso. Tá, olha lá. Tá vendo? Olha o coração do chão. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá bom. Dá foto, dá foto. Cinegrafista nota 2. Pra lá, só olhar. Só com o trás. O rosto pra fora e o olhar comigo. Isso. Uma série. Vai valer nota. Confia. Uma homem. Vai valer nota, porque eu olho pra lá e não pratico. Você espera pra abraçar a Letícia? Ah, você sabia que o tema do TGC dela foi felicidade? Nossa, amei essa. Oi, gente. O que vocês fazem? Que in invisível. Confia, gente. Nossa, gente. Não dava nada. Entregou tudo. Não faz nada. Só faz a foto. É. A gente quer linda para a área. Muito. Não, mas eu fiquei chocadíssima. Não olha muito, senão você... Já saiu meu lado calmo. Tá ridícula. Isso deu estranho. Amiga, assim... Aqui vai ser a colação de grau. A gente fazendo o trabalho dela de comissão e eu aqui. Favinha. Bom, já cheguei em casa. Já tô passeando com a Melissa. Troquei de roupa. A gente vai para a chácara de um amigo nosso. Do namorado da Lari, na verdade. E eu só tô passeando com a Mel. A Mel não vai. A gente vai voltar meio cedo por conta disso. Lá é um pouco perigoso porque fica bem no meio da reserva. Então pode aparecer cobra, escorpião, qualquer bicho, assim. Vou terminar aqui o passeio com a Mel. Voltar. Só pegar minhas roupas. E a gente já vai. Mel? A gente já tá caminhando a chácara. A gente tá indo agora numa adega. Depois a gente vai abastecer o carro. E por fim a gente vai buscar um casal de amigos nossos. Eu acho que a gente vai chegar um pouco tarde lá. Porque nós vamos nos encontrar. Todo mundo, né? O outro carro de amigos nossos. A gente vai se encontrar no mercado. Lá na cidade já. E... Aí depois disso ainda vai fazer as compras das coisas que a gente vai comer. Enfim. O pessoal tava querendo fazer fundi. Nem sei se esse fundi vai rolar de verdade. Porque a gente não tem panela. Ninguém tem panela. E quem tem a panela de fundi não vai. A gente trouxe alguns. Na verdade bastante binhos. Eu trouxe esses dois aqui. Que eu comprei. Esse daqui eu comprei especificamente pela garrafa. Eu achei linda. A gente vai fazer uma noite de fundi. Compramos duas caixinhas de fundi. Uma caixinha de fundi de queijo, né? Compramos uma da de chocolate. Depois o Guilherme, o namorado da minha amiga, foi lá e comprou outro. Mas vai terminar, então. Mas você vai fazer uma coisa melhor. Os meninos estão aqui na função da cozinha. Fazendo os drinquezinhos. O Igor tá bebendo bastante essa bebida aqui. Que é a cheque mate. Que é feita de mate, rum, guaraná e limão. Aqui tem as carninhas do fundi. E pra mim tem brócolis. Eu comprei um brócolis. E tem pão também. As meninas vão começar a cortar agora. Aí lá em cima é onde a gente vai dormir. Geralmente a gente dorme desse lado. A gente faz isso. Hã? A gente tem que fazer o quê? Eu faço, eu faço. Vai. Tá ficando a função do queijo. Vamos ver como que faz. É só você, amiga. É só botar na panela. A gente abriu esse vinho. Que eu achei bonito. Olha que legal. Esse guia do vinho. Que o nosso amigo trouxe. Aí ele colocou aqui. Vem esse negocinho. Que é pra não... Quando você vai colocar o vinho. Ele escorre. E que fecha. E esse daqui que ajuda a tirar essa parte de baixo. Vem isso também. Nossa, isso aqui é muito legal. É sempre assim. Amei. Tchim, tchim. Acabei de cortar as carnes. Foram, acho que, dois quilos e meio de alcatra. Dois quilos de alcatra, se eu não me engano. E o Igor vai refogar. Aqui tem um brócolizinhos pra mim. E já coloquei água aqui pra esquentar. Eu vou fazer na água mesmo. Não vou cozinhar a vapor. Porque senão demora muito. E a Gi vai fazer o queijo. E se você quiser uma melhoria. Isso, exato. Aí você... A Lari, com o trabalho mais difícil do mundo. Cortando os morangos. É um prazer. Da nossa sobremesa. Ainda tem essas uvinhas pra lavar. Já vou lavar elas. Aê, bate... Que bico, você criança. Não bate... Eu fiz tudo... Pô, logo, dá pra ver se eu não espia. Posso aqui. Me acelerar. É, então. Ai, me acelerar. Me esgrima. Ah, tem corango. Ai, meu Deus. Sabia que ia acontecer, Letícia. Hora da skincare da garota. Peguei seu celular. Fui pega de surpresa. Gente, a água tá um gelo. Eu derrubei fundido de chocolate na minha blusa. O que você não derrubou? De chocolate e de queijo também, né? Mas minha defesa tava muito longe da panela, tá? É. É bom esse sabonete líquido? Eu gosto. É na Granada. Eu comprei um negócio da Granada lá de unha e eu achei incrível. Mas eu entrei na loja da Granada e é simplesmente maravilhosa. Nossa, seu rosto tá muito vermelho. Tá. É da Core. É super sensível, né? Aham. Nossa, gente, ainda ficou com... Meu Deus, eu ainda tô com sombra comigo. Hum, queível. Ai, meus cílios caindo. Meu cílios caindo. E o pessoal tá lá embaixo tentando tocar violão e tocar o outro. Vai, sua vez. Coragem. Coragem. Coragem, princesa. Essa água tá muito fria. Deixa eu ver o que é isso aqui. A Larissa é inimiga da sustentabilidade, né? Tava dois dias com a torneira ligada aqui. Eu esqueço de desligar. A trilha sonora dessa parte do vídeo vai ser simplesmente a torneira. Ai, eu tenho essa toalhinha. E a minha sogra me deu uma pra mim e pro Gigi. É ótimo. É da Decathlon, não é? É. É. É a ceia. Chegou a vez da Letícia. Gente, como é difícil fazer skincare fora da sua casa. É muito complicado. Essa aqui é muito baixa. É, muito ruim. Essa água tá muito gelada. Gente, aqui tá tipo assim, 12 graus. Tá muito frio mesmo. Nossa, tá muito. Só pras corajosas. Não, não. Porque a Giovana tá dormindo de maquiagem, né? A Ana tirou, acho, que em casa. A Ana tirou? Eu tô com duas calças. Eu tô com a legging, eu tô com a calça da Yesco. E eu tô com duas meias. A meia que eu vim e uma outra meia por cima. Eu sou friorenta demais, não dá pra mim. Eu passo muito frio. Eu gosto desse clima, pra ser bem sincera, porque eu tô super confortável. Tipo, o meu look é uma calça de moletom e uma blusinha de tricô. E eu tô super comfy. No frio, tipo assim, tá com frio, coloca uma blusa, pega um cobertor, sei lá, você se vira. Agora no calor não tem como, você só passa o calor. Aqui temos a Larissa. Oi, oi, tudo bem? Ela é uma quase enfermeira, vai pro Canadá. Ela montou um canal no YouTube. E qual que é o seu próximo vídeo, amiga? Fala do primeiro primeiro. O primeiro, eu falei um pouco do meu processo de mudança de volta pro Canadá. E agora eu vou falar sobre a minha cidadania portuguesa, todo o processo. E a minha árvore genealógica pra conseguir a cidadania. Sério? Que top! Por naturalização, que é passada de neto, de neto pra neto, bisneto, de voo, blá blá blá, essas coisas. Eu vou deixar o canal da Lari aqui embaixo na descrição. Eu tô muito vulgada, eu tô muito vulgueira. Uno Night. O que você tá me voltando, assim? Eu acho que quer dizer alguma coisa, viu? Eu embaralhei bem o baralho? Não. Ela embaralhou super bem. Tem nas portas do pé do João Paulo. Um momento caótico de todo mundo. A cara da vítima do mais fácil. Aqui é todos os números. Foi alugado. É. O que vai acontecer aquele coluno? O que aconteceu comigo? É um cachorro. Boa noite, boa noite.